Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias e novidades muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar da esfera de energia que está lá no centro do cofre. É o seguinte, pra quem tá muito por fora, essa esfera surgiu depois do evento da luta do robô versus o monstro. E desde então, ela meio que mudou, tá ligado? Ela, tipo, apareceu no mapa e depois de um tempo, ela acabou ficando mais, digamos que, colorida, mais perto de explodir ou algo do tipo. Pois bem, hoje, ela mudou novamente o seu estágio, vou dizer assim. Ela está com mais fechaduras ainda e mais viva do que antes. Então, a galera tá comentando que muito em breve ela vai explodir ou alguma coisa desse tipo vai acontecer até o final dessa temporada 9. E claro, por enquanto, a gente não sabe ainda o que vai acontecer de fato aí na história do jogo. De qualquer forma, comente aí a sua teoria que você acha que vai acontecer até o final da temporada 9 em relação a essa esfera de energia. Porque, com certeza, alguma coisa vai acontecer, né? E, bom, muitos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a matéria que eles colocaram ontem, lá no site da Epic Games. Eles escreveram o seguinte, festa de aniversário, desafios de prorrogação e trajes exclusivos das finais da Copa do Mundo do Fortnite. E aí, pessoal? O fim da temporada se aproxima, mas ainda temos muitos eventos até lá. Nosso segundo aniversário e os finais da Copa do Mundo do Fortnite estão chegando. Então, vamos aos detalhes. E logo aqui embaixo eles colocaram detalhes dos desafios da prorrogação. Eu acho que não há necessidade de ler o que tá escrito aqui. Eles falam basicamente que os desafios foram lançados ontem e vão até o final da temporada 9. Só que eu lembro que eles colocaram também. Aniversário de dois anos do Fortnite. O tempo voa quando estamos nos divertindo. E lá se foram dois anos. A comemoração de aniversário do Fortnite começa nessa semana, a partir da quinta-feira, dia 25 de julho. E vai até quarta-feira, dia 31 de julho. Ou seja, o evento de aniversário do jogo começa amanhã, que de fato é o dia do lançamento do Fortnite, dia 25 de julho. E vai até o dia 31, na quarta-feira que vem, ou seja, apenas seis dias de evento. Nossa comemoração vai se espalhar pelo mapa do Battle Royale, com entregas de presentes, bolo de aniversário, e um presente que você poderá lançar para o seu esquadrão. O ônibus de batalha terá uma faixa musical e um visual temático para entrar no ritmo da festa. Na verdade, isso aqui já foi colocado hoje no jogo. Se você entrar numa partida qualquer, você vai ver que o ônibus está bem diferente e a música dele também está com uma temática de aniversário. Além disso, você terá a oportunidade de ganhar uma picareta, um envelopamento e outros itens cosméticos ao longo da comemoração. Para quem não sabe, os desafios de aniversário já foram encontrados nos arquivos do jogo e são esses desafios aqui. Provavelmente, eles serão lançados amanhã junto com o evento completo de aniversário. Terão apenas 4 desafios, só que você poderá ganhar até 5 recompensas. Um desafio é para você jogar 10 partidas, muito simples. Você ganha um envelopamento grátis bem legal. O segundo desafio é para você dançar na frente de diferentes bolos de aniversário, 10 bolos diferentes. Você ganha uma música. É o único desafio diferenciado do evento, né? Outro desafio para você viver mais que 500 oponentes. Você ganha um spray. E o último desafio é para você ganhar vida ou escudo através dos bolos de aniversário, 50 no total. Assim você ganha um emoticon. E completando todos os 4 desafios, além de você ganhar a recompensa de cada um, você também ganha uma picareta grátis do bolo no garfo bem bacana. Então assim que os desafios forem lançados amanhã, eu vou trazer aqui no canal um vídeo mostrando todos os locais dos bolos de aniversário espalhados no mapa. Caso você tenha dificuldade em encontrar, ou seja, fiquem ligados aqui no canal amanhã, ok? E bom, eles falaram o seguinte logo depois. O evento de aniversário já está disponível no Salve o Mundo. Conclua as missões de comemoração do aniversário para ganhar vales do verão e desbloquear o novo herói festivo Jones e artilharia de aniversário. Não se esqueça de garantir as lhamas de aniversário de 2 anos, pois elas estão cheinhas com os planos favoritos do ano passado do Fortnite. A festa continua na loja no dia 25 com uma lhama de aniversário de um ano grátis, por nossa conta. Então se você joga Salve o Mundo, fica ligado aí nessa novidade. E eles falaram aqui também sobre itens exclusivos da Copa do Mundo. Olhem só, finais da Copa do Mundo do Fortnite. Essa semana, damos a largada na conclusão do maior torneio da história. Começamos com 40 milhões de competidores e nesse fim de semana, coroaremos nossos campeões de duplas e de solo. Na quinta-feira, dia 25 de julho, às 21 horas do horário de Brasília, pousam na loja os trajes exclusivos da Copa do Mundo do Fortnite 2019. Guerreira Global e estilo Copa do Mundo para o Peixoto. E um Envelopamento. O Gesto Beija Taça também estará disponível a partir da sexta-feira, dia 26 de julho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Esses itens cosméticos não serão disponibilizados novamente. Então garanta os seus antes que saiam da loja no domingo, dia 28 de julho, às 21 horas, no horário de Brasília. Ou seja, com certeza os itens serão extremamente raros. E essa skin chamada Guerreira Global que eles mencionam, provavelmente é essa skin aí, manos, que aparece no próprio site deles nessa matéria aqui. Então essa skin aparentemente é muito simples, mas eu achei bem bacana. Ou seja, provavelmente ela custará no máximo 1.200 V-Bucks na loja. E eles mencionam também o gesto chamado Beija Taça. Esse gesto não foi vazado de qualquer forma, com certeza ele vai ser muito raro. E eles também comentam sobre o novo estilo do Peixoto. Olhem só, observação. Se você tiver o Peixoto, basta se conectar a partir de hoje, quarta-feira, 24 de julho, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, e o estilo da Copa do Mundo será desbloqueado automaticamente. Conecte-se antes que a loja de itens mude no domingo, dia 28 de julho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Esse desbloqueio é por tempo limitado. Ou seja, se você tem o Peixoto, logue até o dia 28 de noite que você vai ganhar o estilo da Copa do Mundo dele, tá? Porque senão, você nunca vai ter esse estilo na sua conta, já que se trata de um estilo por tempo limitado, que é um estilo bem bacana aí, ok? Obrigado por participarem dessa jornada até os finais da Copa do Mundo conosco. E estamos muito animados em celebrar o Fortnite com a comunidade e coroar os campeões. Então, se você já está ansioso para a Copa do Mundo e gosta de itens exclusivos de eventos, já prepare seus e-bugs, porque novos itens chegarão na loja já nesse final de semana e com certeza vão se tornar raros, já que como eles falaram aqui, eles nunca mais vão voltar novamente. Então aproveite aí a oportunidade. E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário TheLordOfDuckies. Ele colocou aí a explicação dos Fortbytes, no caso da imagem dos Fortbytes, que é essa imagem aí, manos. Todo mundo está ligado que a imagem mostrava o Jones e do Bunker pintando muitas coisas na parede. A galera comentou já, né, que era um acontecimento da história do jogo, mas ninguém tinha feito uma explicação completa dos desenhos que ele estava pintando ali. E olhem só que interessante, começando lá por cima no canto esquerdo, o visitante e o foguete entrando no portal. Isso foi lá na quarta temporada. Aí logo embaixo tem o meteoro, depósito empoeirado e o visitante. Você pode ver do lado da mão do Jones e a mão esquerda tem o visitante, né, com uma flechinha apontada saindo ali do meteoro, porque ele estava dentro do meteoro. Do lado esquerdo tem torres tortas, que também sofreram um pouco aí por conta do meteoro. E embaixo a construção do robô Dogos, que foi agora nessa temporada 9, né, robô gigante. A ilha e o ônibus de batalha. E lá embaixo no canto esquerdo o olho do monstro Katos, também nessa temporada 9. Embaixo do Jones, ele comentou, ele não tem certeza. E ele viu pessoas comentando que aquilo ali pode ser a representação do show do Marshmallow. Realmente, eu acho que é. Mesmo que não teve nada a ver com a história do jogo. Acho que foi um show ao vivo que muita gente gostou. Então, acho que merece, né, estar nessa imagem forte, mas realmente parece que é o show do Marshmallow ali. Do lado direito, ele escreveu o seguinte. O Jones está sendo observado. Dá pra ver que tem a bateria da câmera ali no canto, né. Ou seja, alguém estava filmando o Jones fazendo essas pinturas malucas. Um pouco em cima tem o monstro Katos, que é dessa temporada aqui, né, o monstro gigante. E logo acima dele, torres tortas e via do varejo em ruínas. E isso aconteceu no final da temporada passada, depois do evento da erupção do vulcão, que destruiu praticamente essas duas cidades por completo. E logo acima, sim, tem ali a erupção do vulcão, né, um evento super importante. Do lado, o evento da abertura do cofre. Dá pra ver nitidamente o cofre ali desenhado. Lá em cima, no canto direito, o rei do gelo e os aviões. Que foi uma parada muito importante na sétima temporada. Do lado dele, a ilha flutuante da sexta temporada. E do lado da ilha, o cubo Kevin e os monstros do cubo, né, que foi muito importante pra história do jogo também. E pra finalizar, entre o cubo e os foguetes, tem ali o portal, né, que foi muito importante pra quinta temporada. Embaixo dele, o Dirt Burger no parque agradável, que aconteceu naquele trailer da quinta temporada. E do lado ali, bem pequenininho, tem o carrinho ATK, que também foi um veículo bem importante naquela antiga temporada aí do Fortnite Battle Royale. E ele colocou no meio, alguma coisa está escondida atrás do Jones, e realmente estava. Vale lembrar que esse post foi publicado antes da divulgação daquela outra imagem do Frostbites, né, Que mostra no meio ali a luta do robô versus do monstro. Ou seja, realmente essa imagem foi totalmente explicada. Todos os eventos importantes estão representados nessa imagem dos Frostbites aqui. Uma parada que eu achei bem legal compartilhar aqui com vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje é sobre essa publicação feita no Reddit pelo usuário Leo9991. Ele colocou o seguinte. Por que sempre eu tenho que apertar X duas vezes nessa tela? No caso, a tela de início do Fortnite. E pelos comentários, isso não é um bug simples. Ah, apertar duas vezes e vai. Não. Muita gente que joga no Nintendo Switch reclamou mesmo de fato nessa publicação que isso acontece direto pra eles. Quando você clica no touchscreen nessa imagem no Nintendo Switch, o jogo buga de vez em quando e você tem que reiniciar ele por completo. Eu só jogo no PC, então eu não sei como é que é no Nintendo Switch, mas olhem só. A galera reclamou tanto nesse post que um próprio membro da Epic Games respondeu falando que eles estão investigando esse erro, tá? Ou seja, se você joga no Nintendo Switch e sofre com esse erro, fique sabendo que provavelmente ele será corrigido super em breve aí, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo. O que você acha da esfera de energia ali no centro do cofre. Hoje, como eu mostrei, ela mudou de cor, né? Tá mais rachada do que nunca. Ou seja, alguma coisa vai acontecer com ela. E eu quero saber aí as teorias de vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque vai me ajudar demais mesmo. E mande pros seus amigos para eles querem estar sabendo dessas novidades. E também pro amigo seu, né? Pra ele ver a explicação completa da imagem dos Fortbytes. Porque com certeza ele vai achar muito interessante também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. E aí E aí E aí Obrigado.